Filme na tela, pipoca, olhos atentos. Assim foi o primeiro cine na escola, promovido pelo Projeto Educacional Suprem da União Planetária no CF1 do Planalto. O documentário escolhido, Quando Sinto Que Já Sei, mostra 10 práticas educacionais inovadoras que estão acontecendo pelo país. Dirigido por Anderson Nima, Antônio Lovato e Raul Pérez, a ideia do filme é mostrar que é possível fazer uma educação diferente. Será que é possível a gente criar essa escola, uma escola desse tipo, que seja uma escola alegre, prazerosa, ou a escola tem que ser o serviço militar obrigatório aos 7 anos? Novas sessões do Cine na escola serão promovidas ao longo do ano, para os pais, professores, alunos e moradores da Vila Planalto. O Projeto Educacional Suprem foi um dos selecionados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Distrito Federal no edital Escolas Inovadoras e conta com a supervisão da Secretaria de Educação do DF.